Ah, alô Arnold! Onde você conseguiu todo esse saque? Arnold, você vendeu um rim? Ah, não, parece que você foi enganado. E você vai para a prisão! E há aqui uma hierarquia não escrita. Ladrões de bancos e líderes de gangue são os mais respeitados. Mas Arne, amigo, fingir ser durão aqui não vale a pena. Bem, pelo menos você poderá ganhar algum dinheiro. Os presos ganham mais nas prisões da Alemanha, Suécia e Noruega. Na prisão de Halden, você pode ganhar até 1.600 bacaroos por mês. E na Itália, há um restaurante na prisão onde trabalham apenas mafiosos notórios. E o chefe de lá ganha mais do que o diretor. Ok, Arne. Está na hora de pensar em um plano de fuga. Tudo que você precisa fazer é sair da sua cela, lidar com um bando de guardas e encontrar a saída. Um plano tão confiável quanto o relógio suíço. Mas você pode querer procurar outra maneira. No Brasil, você tem mais chances de ser liberado mais cedo. 16 horas e uma bicicleta ergométrica reduzirão sua pena em um dia. Cada livro lido encurta em mais 4 dias. Você poderá também tricotar roupas de grife. Menos um dia para cada 3 dias de trabalho. E você ainda será pago. Arnold, isso é para você. Um manto vermelho claro significa que o prisioneiro está propenso a escapar. Arnold, essa poderia ser sua chance. Vamos Arnold, pegue as chaves. Oh oh. Ah, parece que você está com problemas. O seguro médico de um preso às vezes é melhor do que os dos guardas. Até 16 mil dólares por ano. Você tem sorte na prisão. Escapar do ADX Florence é impossível. As celas têm 11 por 6 pés e meio. Com uma porta blindada e encanamento de concreto. O chuveiro tem cronômetro. E a janela tem menos de 10 centímetros de largura. Aqui, os presos passam 23 horas em completo isolamento. Arnold, você está salvo. Agora você precisa pensar em quem armou para você. A resposta encontrou você mesmo. Arnold, você não me ouviu? Ninguém jamais conseguiu escapar daqui. Eles nem tentam. Porque é impossível. E se alguém se atrever a tentar escapar, terá que encontrar uma maneira de passar por portas de metal de 20 centímetros de espessura, percorrer um labirinto interminável de corredores com câmaras de vigilância, lutar contra cães de guarda ferozes, superar a super alta tensão de cinco cercas elétricas de um metro de altura, através de arame farpado afiado e passando por dezenas de guardas em todos os setores. Nesse momento, 40 dos criminosos mais perigosos do mundo estão detidos nesta prisão. E você, meu amigo Arnold, está na lista. Parabéns! No entanto, você não tem permissão para falar sobre nenhum deles. Afinal, todo prisioneiro está em estrito confinamento solitário 24 horas por dia. Falando em tempo, está na hora de almoçar. Vamos ver o que tem no cardápio de hoje. Tudo bem, o que temos aqui? Ah, ele só tem um prato especial da prisão. Algo chamado Nutraloof. Nutrapão. Nutrapão é um alimento de prisão feito com sobras. Seu menor indício de sal ou temperos. Meu Deus, isso me dá vontade de vomitar. Eu não tenho ideia de como você vai comer isso, Arnold. Então, você não vai comer? Você decidiu fazer greve de fome em sinal de protesto? Ai, olha, que fofo. Você fez um amiguinho de pão para te fazer companhia. Muito bom, Arnold. Mas acho que você exagerou em relação à comida. Esqueci completamente de lhe dizer, mas a Baía de Guantánamo não é um lugar onde se pensa muito nos direitos humanos. Assim, se alguém faz greve de fome, por exemplo, é alimentado à força com um tubo que é enfiado em uma de suas narinas. Ok, então, esse plano nem sempre funciona. Mas não pense nem por um minuto que isso acabou. Toda uma miscelânea de torturas está esperando por você. Água, frio, música e tortura elétrica estão sendo praticadas em Guantánamo. E a cereja do bolo é a privação de sono. Depois de apenas alguns dias de tal tortura, suas funções cerebrais e musculares enfraquecem. Seus processos de pensamento ficam mais lentos. E sua vontade agora pode ser facilmente quebrada. Depois de uma semana por falta de sono, você começará a ter alucinações. E como resultado... Arnold... 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 Arnold, você está me escutando? Arnold! Hum, parece que você perdeu completamente a cabeça. Agora, que raios é isso? Uau! Nosso amigo Pãozinho veio te resgatar. Arnold, você está livre. A única questão é... Onde o homem do pão ambulante conseguiu uma arma laser de alta potência? É, como eu já te falei, Arnold. Você está ferrado, amigo. Você pode esquecer os benefícios da civilização. Afinal, as relações econômicas externas não são mais necessárias. E cada país agora trabalhará apenas para si. Mas o que isso significa é que, se antes não havia nenhuma indústria pesada em seu país, tipo, para fabricar veículos, por exemplo, agora você não poderá comprar um carro novo. E tudo o que você pode esperar conseguir é alguma bicicleta ruim, na melhor das hipóteses. E não estou dizendo que todas as mídias sociais desapareceram, mas agora você só pode ter conversas privadas com seus amigos em algum lugar no meio da floresta e com o rádio bem alto. Até agora mesmo que você queira cortar o cabelo, o seu penteado precisará obter a aprovação da administração local. É apenas um número limitado de penteados aprovados pelo governo. Mas o mais assustador é que todos os países agora suspeitam uns os outros como uma ameaça potencial. Assim, quase todos os recursos de todos os países são vestidos em reforços militares. Infelizmente, um dia desses alguém vai pirar e apertar aquele grande botão vermelho. Parabéns, Arnold! Você acabou de se oferecer para o teste de pele à prova de balas. Uau! Você ainda está vivo, Superman? Hum, então, um teste bem sucedido. Em Arnie, esses caras parecem muito felizes com o resultado, mas querem aumentar a aposta. Um lançador de granadas dispara uma granada de seu cano a uma velocidade de 120 metros por segundo e pode perfurar 50 centímetros de armadura de aço. Agora precisamos de algo mais sério. Por exemplo, pele feita de fulereno. Este é o material mais forte conhecido pela ciência. Um alótropo de carbono. E é 200 vezes mais forte que o aço mais forte. Parabéns, Arnie! Sua pele de fulereno pode suportar uma granada de foguete. O que, claro, não pode ser dito sobre o seu cérebro. A onda de choque transformou em gelatina. Mas, felizmente, você está em um laboratório super secreto. Isso mesmo, Arnold! Hora perfeita para fugir! Afinal, agora as armas automáticas não podem te machucar. Na verdade, você não pode ser estrangulado. E até mesmo ser atropelado por um carro não vai te machucar. Mas sua força, Arnie, se tornou forte. Isso não mudou nem um pouco. Mas, desde isso, como posso ver, agora você tem nervos de aço. Mas o problema, Arnold, é que você agora tem que se escolher pelo resto da vida para que ninguém saiba que você tem uma super pele. Espere, o quê? Ah, entendo, Arnie. Você fará qualquer coisa por curtidas. Todo o planeta está infetado com o vírus da diarreia da China. Mas eu fiz do seu sangue a única vacina existente. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E todo mundo está procurando por você. 195 países publicaram sua foto em todas as mídias possíveis. Você está em todos os bancos de dados policiais. E não apenas na Polícia Mundial. Mas todas as melhores forças especiais do mundo estão atrás de você. M6, inteligência britânica, que trabalha sem parar há 100 anos. E a CIE, agência de inteligência interdepartamental do Pacção. Com o maior número de efetivos no mundo. 100 mil agentes. A CIE. Cuidado, Arnie. Eles torturam pessoas. O serviço de inteligência canadense. Com um orçamento de pesquisa de mais de 507 milhões de dólares. Você realmente acha que pode se esconder de todos eles? Você está em todos os smartphones nas mídias sociais. Você se tornou mais popular que Greta Thunberg. Tenho certeza que ela te inveja agora. Afinal, você pode realmente ajudar a salvar a humanidade. Apenas dê seu sangue até a última gota. As forças especiais de elite de todos os países já estão vindo por você. Navy SEALs dos Estados Unidos. Gendarmeria Nacional Francesa. Leopardos da Neve Chineses. Mas é claro. Mesmo um aluno aleatório poderia pegar. O Big Brother está observando você. Somente na cidade de Nova York, existem cerca de 20 mil câmeras de vigilância. Elas tiram fotos, comparam a distância entre as principais características do rosto. Nariz, olhos, boca. Os dados são convertidos no código numérico de uma pessoa, uma impressão de rosto e verificados no banco de dados. Além disso, na Darknet, qualquer pessoa pode comprar bancos de dados de imagens de câmeras de vídeos de cafés, hospitais, shoppings, mesmo perto da sede principal do FBI, significando que eles podem descobrir onde você estava apenas 5 minutos atrás. Veja isso. Esses óculos com LEDs infravermelhos embutidos o ajudaram a esconder o rosto das câmeras. Para eles, seu rosto parecerá um ponto cego brilhante. Espere um pouco. Você esqueceu a bateria. Isso não chega. Você precisa de um disfarce. Ah, foi uma má ideia comer tantos donuts. Provocar um acúmulo excessivo de gases. Liberte os ventos. Você está bem. Mas os cães de busca o encontrarão pelo cheiro de ácido butírico, o componente odorífero do seu suor. Não ajudará que apenas uma grama de suor seja suficiente para o cachorro sentir seu cheiro no telhado daquele prédio de 10 andares. Ou a uma profundidade de 15 pés sobre o concreto. Só nos Estados Unidos, existem quase 7 milhões de drones. Pare de acenar e pegue essa arma especial contra drones. Essa arma dispara um amplo fluxo de emissões eletromagnéticas para que você não precise mirar. É suficiente para que o fluxo de interferência cubra o drone. Então ele perde contato com sua base e perde controle. O que é que você fez? Se peca na multidão, idiota! Bem, você tem que beijar. É ilegal fazer tais experimentos em seres humanos. Mas em 2018, nasceram na China dois bebês geneticamente modificados. Eles foram programados para ter imunidade ao HIV. Agora estamos no laboratório ultrasecreto do Pentágono. Eles produzem principalmente soldados OGM. CRISPR-Cas9 é uma nova tecnologia que permite que o DNA de um organismo seja implantado no DNA de outro. Um peixe normal foi implantado com genes de uma água-viva bioluminescente para que ele pudesse brilhar também. Agora é um peixe que brilha! Os vegetais são modificados para armazenamento mais longo e melhor sabor. Mas e você, Arnold? Você quer ser mais alto? Podemos usar o gene Michael Jordan. E vamos remover o gene da transpiração de você para que pare de feder tanto! Conheça, Arnold 2.0! Uma nova vida começou! Sensual, as pessoas vão finalmente sentar ao seu lado no ônibus. E a avó do seu vizinho vai parar de te chamar de Virgem Ruiva Baixinha. Agora ela vai te chamar de Virgem Ruiva. Sim, a engenharia genética ainda não é perfeita. Mas é o futuro! Bebês transgênicos estão chegando em breve! E será possível remover o gene da crueldade dos criminosos? É uma nova etapa de evolução! Bons sonhos, Arnold 2.0! Ei, o que está acontecendo? Arnold, você roubou todas as serinhas do laboratório! O quê? Você quer se injetar com o gene do morango para cheirar bem? E um genicórdia para um bumbum perfeito? Não faça isso, Arnold! Pare! Oh, deuses, o que fizemos? Isso foi errado! A engenharia genética é perigosa não só para o organismo, mas para toda a cidade também! Há quase uma hora que ele tenta decidir o que escolher. Entre água de coco e coca. Que original, Arnie! Arnold, você é mesmo um imã para problemas! Eita! Isso parece muito ruim! Você precisa de hospitalização imediata! Você não vai chegar ao hospital! Seu coração pode parar! Você precisa de uma transfusão de sangue de emergência para manter a pressão em seu sistema circulatório! Durante a Guerra do Vietnã, às vezes eram usadas intravenosas de coco para tratar os feridos. Surpreendentemente, a água de coco é bastante semelhante ao plasma sanguíneo humano. O que temos então? Coca? Ok, vamos a isso! Mas, primeiro você precisa se livrar de todo o gás. Se o gás contido na bebida entrar em seus vasos sanguíneos, ele literalmente o rebentará por dentro! Então, a coquinha contém açúcar, glicose. Essa é uma fonte perfeita de energia rápida e permite que você realmente se anime! Parece ter funcionado! A coca se enraizou em seu corpo! Mas sua aparência mudou um pouco, amigo! Até seu cabelo mudou de cor! Mas, por outro lado, você será um convidado muito bem-vindo em qualquer festa infantil. Com tanta cafeína na coca correndo em suas veias, você só precisa dormir uma vez a cada três dias. Agora você tem muito mais tempo do que as pessoas comuns. Afinal, até atletas profissionais bebem coca para uma dose rápida de energia. E você sempre pode obter o reabastecimento no supermercado mais próximo. Não! Pare, seu louco, kamikaze! Um único mentos poderia transformá-lo em um míssil terra-ar! Não se preocupe, isso não vai estragar o seu dia. A coca ainda ajuda a combater a depressão leve. Mas, para ser honesto, Arnold diz que a coca em seu sangue é realmente imortal. Seus olhos, rinhos, nervos e coração sofrerão pior. É, parece que uma coca não é uma opção. Decidi ir até o necrotério e me despedir de você. E... Meu Deus! Você está vivo? Não! Você ressuscitou! Parece que o elixir que você bebeu funcionou! Agora você é imortal! Parabéns, Arnold! Agora você será o organismo com vida mais longa na Terra! Seu corpo agora está se regenerando! E o termo senescência celular agora é apenas uma piada para você! Bem, como você vai usar sua imortalidade? Entendi, você vai atravessar a rua no vermelho! Apapá, garotas aleatórias! Você também vai ganhar o concurso de sósias do Kenny McCormick! Isso é ridículo! Você tem um número infinito de anos pela frente e os desperdiça com isso? Arnold, afinal você pode estudar tudo no mundo! Aprenda qualquer arte marcial! E ainda explorar e colonizar novas galáxias! Arnold, que tal parar de perder tempo? Ok! Então talvez por 200 anos você vá assistir a todas as séries do Netflix! Vejo que você ficou um pouco entediado! Além disso, a sua casa começou a se deteriorar! Você ainda é jovem! Uma das desvantagens da imortalidade é que você vai sobreviver a todos os seus entes queridos! Além disso, o mundo ao seu redor está mudando rapidamente! Mas você ficará para trás no progresso e se sentirá supérfluo na sociedade! Tudo o que antes era importante para você desaparecerá gradualmente! Com o tempo, tudo deixará de agradar e de surpreender você! O que você já viu de tudo! Você ficará profundamente deprimido! Desculpe, amigo, mas não adianta! Pare com isso, Arnold! Você não sabe que é imortal? Arnold, vamos assistir o show! Arnold! Ok, vou te deixar em paz! Um belo dia que não indicava nenhum desastre, Arnold ficou trancado em um hipermercado até o fim dos seus dias! Você pode perguntar por quê? E a resposta é só porque... Eu simplesmente queria trancá-lo em um mercado! Aqui você pode comer doces e barras de chocolate o dia inteiro! E pode dirigir pela loja em um caminho! A sua disposição existem produtos para recolação, esportes, roupas e até remédios! Em média, existem 120 mil produtos diferentes em um hipermercado que fornecerão 50 anos de uma vida despreocupada! Infelizmente, porém, sem eletricidade, grande parte desses produtos se estragará no dia seguinte! A temperatura ambiente, toda a tonelada de leite que está na loja desaparecerá em apenas 18 horas! Frango fresco, carne de porco e carne bovina ficarão impróprias em um dia! Bolos e doces durarão um pouco mais, talvez 36 horas! Se você tiver sorte, você pode tentar se preparar! Você pode salgar o peixe e secar o pão! A vida útil dele será prolongada por anos! Mas, ei, aproveite o dia, certo Arnold? Depois de uma semana, legumes e frutas também ficarão ruins! E você precisará mudar para cereais! Mas mesmo a preparação deles acabará com o suprimento limitado de água que você pode beber por pelo menos 10 anos! Você pode tentar encender isso filtrando-o através do carvão do departamento de jardinagem e depois limpando-a com prata! Ok, então, de agora em diante, sua refeição habitual será a comida enlatada! O suprado de carne pode durar quase indefinitivamente se a embalagem não estiver danificada! E pepinos e tomates em conserva podem ser uma fonte adicional de água! Então, as 3 toneladas de enlatados que estão na loja durarão 8 anos! E, em seguida, a última fonte restante de alimento será... Muitas coisas podem ser usadas para outros fins! Por exemplo, você pode limpar seu traseiro com praticamente qualquer tipo de papel! Você só precisa amassá-lo completamente e... Bem, usá-lo! Assim como nossos tatarabós! E quando o dinheiro acaba... Bem, você pode sempre usar o cartão! Parece que Elon Musk quer descobrir se podemos desenvolver habilidades telepáticas em um ser humano! Não se preocupe, Arnold! Eles vão deixar você ir se você responder corretamente! Então, adivinha o que tem na foto! Errado! Ele é esse? Não! Se recompone a cara! Tens de experimentos foram realizados na década de 1950 nos Estados Unidos! Seu objetivo era desenvolver habilidades paranormais em soldados... Afim de obter uma vantagem na Guerra Fria! Os sujeitos do teste receberam LSD... Uma vez que o LSD aumenta significativamente a atividade das conexões neurais... Arnold, recompone-se já! Até um rato aprende mais rápido do que isso! Bem, verdade! Esse não é um rato comum! Ele tem um chip no cérebro! Os cientistas comprovaram a possibilidade de transmitir impulsos nervosos à distância em 2013! Os ratos estavam em cidades diferentes... Mas agiam juntos graças a elétrodos implantados em seus cérebros e à internet! Parece que Elon Musk vai tentar todas as maneiras diferentes... De desenvolver a telepatia em você ao mesmo tempo! Arnold, pare! Você ainda não dominou suas novas habilidades, amigo! A leitura da mente tem muitos benefícios! Agora as pessoas não podem esconder nada de você! Mas tem o que avisar! Você não vai gostar de tudo o que eles pensam! Os prós em um relacionamento... Você pode imediatamente se seu parceiro realmente te ama... Ou não! Você pode entender a linguagem dos animais! E você pode encontrar o seu par perfeito! Mas e se todas as pessoas pudessem ler a mente umas das outras? O mundo ideal sem mentiras ou falsidades? Ou talvez não... Ei, senhor! Não se ofenda se ele achar que seu nariz é cheio de espinhas! Caramba! Isso é um desastre! Não, Arnie! Pare! Nem pense nisso! Oi, Arnold! Tomando banho? Imagine se a onda te pegasse não no banheiro, mas no mar! O mar negro é, na verdade, também uma grande banheira, do tamanho de 340 mil milhas cúbicas! Levaria cerca de 243 milhões de anos para preenchê-lo! O movimento repentino das placas tectônicas causa ondas! O fundo do mar sobe vários metros, criando assim as ondas mortais do tsunami! Estamos agora localizados em Portugal! As ondas mais altas do mundo são formadas aqui! É como o Machita, mas o mundo das ondas, pois a sua velocidade já chegou a 60 milhas por hora! Um surfista havaiano pegou uma onda de 22 metros aqui, por isso ele entrou no livro de recordes do Guinness! Você já ouviu falar de uma onda assassina? Essas são ondas únicas com cerca de 24 a 30 metros de altura, que não podem ser vistas mesmo de um navio! Elas podem aparecer de repente e de forma imperceptível! Portanto, há muito pouco tempo para salvar a tripulação de um navio! Ondas assassinas podem afundar um navio com apenas um embate! Até Conor McGregor invejaria tal nocaute! A maior onda já registrada foi formada em 1958 na Baía de Lituia, no Alasca! A onda atingiu 30 metros de altura e cobriu as montanhas que se aproximavam da baía! Como resultado, toda a vegetação até uma altitude de 1.700 pés acima do nível do mar foi destruída! E essa é a altura de cinco estátuas da Liberdade e meia! Numa coça, a própria natureza indicará a aproximação de um tsunami! Os animais sentem o desastre chegando e começam a correr para algum lugar com pressa ou se comportam de maneira estranha! Os pássaros formam bandos e voam para longe! Se estiver em terra, entre no carro, na bicicleta, corra! Peça ao King Kong para lhe dar uma carona no mínimo! É aconselhável chegar a uma altura de 36 metros acima do nível do mar! Arnold, é melhor você chegar a um último andar do Empire State Building! A altura do Arranha Céus é de 102 pisos por 281 metros! O elevador sobe a uma velocidade de 213 metros por minuto, então você definitivamente tem tempo! Ah, bem, isso também é possível! Não grite debaixo de água, senão você vai engasgar! Mantenha-se consciente por qualquer meio! Arnold, esconda-se! Esses são os vizinhos debaixo! Você os está afogando! Bem, é isso, eu tenho que ir! E você vai descobrir tudo por conta própria! Está surpreso que você é o único passageiro a bordo? Este Boeing 767 pertence à companhia aérea mais perigosa do mundo, a Camp Air! Logo depois que a empresa foi fundada em 2003, uma de suas aeronaves saiu da pista durante o poço! Os passageiros tiveram muitas razões, mas felizmente todos sobreviveram! Então, novamente, depois de algum tempo, um de seus aviões desapareceu do radar meia hora antes de aterrissar! Após dois dias de pesquisa, foi encontrado! Caiu em uma montanha! E de 104 pessoas a bordo, apenas micróbios sobreviveram! Regra número 1 em um avião! Sempre aperte o cinto de segurança! A densidade de do ar está mudando constantemente! Imagine isso! É verão, você está voando sobre um campo com uma brisa quente soprando no avião! Então, de repente, o campo termina e você começa a voar sobre um lago frio! Os ventos quentes, de repente, param de influenciar o avião! E você começa a ir... A turbulência simplesmente agitará o avião e poderá derrubá-lo em 3 metros. E tudo isso está acontecendo a uma velocidade de 800 km por hora. E se você não estiver seguro durante uma carga repentina de 2 gramas, você está perdido. Cada colisão com seu assento com o avião vai quebrar suas costelas, torcer seus braços, quebrar seu crânio e então... Ah puta merda. Gás a efeito que voa para fora do motor atrai mais raios do que qualquer coisa em terra. Mas o mais interessante é que aviões grandes geralmente criam raios. Da cauda, uma descarga elétrica de centenas de milhares de amperes se estende para as nuvens e do nariz para o chão. O raio pode quebrar o para-brisa e desativar todos os componentes eletrônicos a bordo. Arnold, o pouso vai ser pior do que o restou e na bunda da sua tia. Oh meu Deus Arnold, parece que você vai vê-la uma última vez no seu funeral. Tchau. Tchau. Tchau.